Nós temos agora, meus amigos, uma questão que envolve semelhança de triângulos. É bom ter cuidado com o problema dos ângulos internos. Veja a questão. Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo. Então, está aqui. Ó, triângulo ABC, ele é retângulo. Em A, tem lá medindo 39, 36 e 15, sendo AB seu cateto menor. AB seu cateto menor, então ele é 15. Então, cateto menor, ele é 15. A hipotenusa é BC, então maior, 39. E o outro cateto, 36. Então, esse aqui é 36. Esse, 39. E esse aqui, 15. Pronto. Beleza, até aí. Que mais informação nós temos? Sendo AB o seu cateto menor. Então, estou aqui. AB, cateto menor. Enquanto que o triângulo MNC, retângulo, está aqui, retângulo em M, tem perímetro 30. Então, perímetro 30. Então, eu vou chamar esse lado de A. Então, chamar B. Então, nós temos aqui A, AB, AB e C. O nosso problema todinho agora, nós temos esse triângulozinho pequenininho aqui. Triângulozinho pequenininho. Nós vamos trabalhar. Ok? Então, esse triângulozinho pequenininho. Pronto. Agora, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Retângulo em M, tem perímetro 30. Então, A mais B mais C é 30. A mais B mais C é igual a 30. A mais B mais C é igual a 30. Qual é a medida do segmento NA? NA. Então, NA é esse segmento aqui. Cuidado. Ele quer saber quem é esse rapaz. Esse segmento é fácil. É 36 menos A. Então, eu preciso só encontrar o A. É 36 menos A. Então, podemos fazer por semelhança de triângulos. Vamos pegar o triângulo maior e comparar com o triângulo menor. Ou o triângulo menor comparar com o triângulo maior. Vamos ver ângulos. Ângulos, gente. Alerta sobre ângulos. Esse ângulo, eu vou chamar de alfa, que é comum aos dois. Esse ângulo é beta. Então, isso aqui também é beta. Ó, alfa está nos dois. Que é o C, o vértice, os dois. O outro 90 graus. Então, beta. Pronto. Vamos preparar a semelhança de triângulos aqui. Então, triângulo menor. Quem está em frente à alfa no triângulo menor? C. C. Quem está em frente à alfa no triângulo maior? 15. Vamos por parte. Quem está em frente ao ângulo de 90 graus? No menor, A. Quem está em frente ao ângulo de 90 graus? 39. Quem está em frente à beta aqui? B. Quem está em frente à beta aqui? Todinho, lembre. Isso aqui é 36. Então, 36. Está aí a proporcionalidade. C está para 15. Assim como A está para 39. Assim como B está para 36. C está para 15. Vou pegar aqui para um espaço maior. C está para 15. O A está para 39. O A está para 39. Assim como B está para 36. A informação que eu tenho é que A mais B mais C, que é o perímetro do triângulo menor, está certo? É igual a 30. Então, nós podemos somar os numeradores, somar os denominadores. Então, eu tenho C mais A mais B sobre 15, mais 39, mais 36. Isso aqui, eu posso igualar a C sobre 15, posso igualar a A sobre 39, ou posso igualar isso aqui a B sobre 30 e 6. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos ver que é chamada constante de proporcionalidade. Ora, A mais B mais C é igual a 30. Então, vai ficar igual a 30. 15 mais 39, certo? 15 mais 39, mais 36. 15 mais 39, mais 36, dá 90. Então, isso aqui dá 90. Simplificando um pouco, essa constante de proporcionalidade, por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então, é igual a 1 terço. Então, eu posso igualar isso aqui a 1 terço. Então, cada razãozinha dessa, vou igualar a 1 terço. Mas, o pretendido na questão é determinar o valor de 36 menos A. É isso aqui que eu tenho que determinar. Então, eu preciso saber do valor de A. Então, eu só vou pegar isso aqui. A sobre 39, eu vou igualar a 1 terço. Simplificando um pouco, né? Aqui, implica que 3A é igual a 39. Então, A vai ser 39 dividido por 3. Resposta, A igual a 13. Mas, não é essa a resposta que eu quero. O que eu quero determinar, na realidade, é o segmento, eu quero calcular esse segmento aqui. Então, esse segmento é 36 menos A. O A, 36 menos A. O A é 13. Então, 36 menos 13. 36 menos 13. É 36 menos 13. Nós vamos para a resposta 23. Então, ele pede qual a medida do segmento NA. Medida do segmento NA. Resposta, 23. Item correto. D, de dado. Semelhança de triângulo se faz através de ângulos internos. Ó, quem está em frente a 90 graus? A. Quem está em frente a 90 graus? 39. Quem está em frente a alfa? No pequeno, C. No grande, 15. Quem está em frente a beta? No pequeno, B. No grande, 36. Então, resposta correta, D, de dado. Nós temos aqui, amigos, a questão de número 19, que diz assim. Na figura abaixo, as retas RS, as retas RS são paralelas aos lados, aos lados, paralelas aos lados, respectivamente. Sabendo que o ponto M e N e P são pontos médios. São pontos médios. Isso quer dizer, dividir o lado ao meio. Se a área do triângulo total é S, metros quadrados, a área do paralograma, então, essa área aqui, certo? Essa areazinha sombreada. Ele quer saber quem é essa areazinha sombreada. Pronto, ele quer saber quem é essa área aqui. É a área do paralelograma. Como é que eu calculo a área desse paralelograma? Agora, com muito, muito mesmo, que a gente chama atenção. Como é que se calcula uma área, certo? Esse paralograma. Como é que eu calculo a área? Tem que ter muita atenção. Veja aqui comigo. O que é que nós sabemos sobre ponto médio? Ponto médio está dizendo... Vamos pegar aqui. Ponto médio está dizendo que está dividindo o lado ao meio. Então, se eu chamar esse lado de A, esse aqui também é A. Se eu chamar esse lado de B, esse aqui também é B. Se eu chamar esse lado de C, esse aqui também é C. Se essas retas são paralelas, se isso aqui é C, isso aqui também é C. Paralograma, lados opostos paralelos. Então, o que nós temos aqui? Então, automaticamente, se você observar esse, se eu traçar isso aqui. Então, se isso aqui é um paralograma, se isso aqui é A, isso aqui também é A. Olhando com calma para a questão. O que eu tenho aqui? Então, se esse lado aqui é B, esse aqui também é B. Paralelismo. Então, esse aqui também é B, esse aqui é... Pronto. Então, o que nós temos aqui? Qual os lados desse triângulo? A, B, C. Qual os lados desse triângulo? A, B, C. Lado desse triângulo? A, B, C. Desse lado desse triângulo? A, B, C. Todos têm A, B, C. Então, quantos triângulos nós temos? Um, dois, três, quatro. Então, essa área... Vamos fazer assim, ó. Essa área eu vou chamar de A. 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 Então, implica... Um, dois, três, quatro. Quatro A... Quatro A é igual a S. Mas eu quero calcular a área do nosso paralelograma. É isso que ele diz. Então, eu quero calcular dois A. Então, é só dividir isso aqui por quem? Por dois. Então, dois A, que é a área do paralelograma, vai ser igual a quem? A S sobre dois. Era isso que o nosso amigo estava pedindo para que a gente calculasse a área desse paralelograma. Então, a área do nosso paralelograma, na realidade, é igual a S sobre dois. Então, o item correto da questão dezenove é o item D de delícia. É o item D. Um detalhe. O que é que nós chamamos, só para lembrar, base média? Que seja chamada de base média. Num triângulo qualquer... Num triângulo qualquer... Vamos pegar ponto médio. Vamos pegar ponto médio. Nós temos o A, B e C. Então, M e N... M e N... Recebe o nome de base média. Certo? Por semelhança de triângulos, nós vamos chamar isso aqui de 2B. Por semelhança de triângulos, isso aqui é B. Então, implica que M e N é, na realidade, B e C sobre dois. Por quê? Por semelhança pacífica. Bem simples. Se isso aqui é A, isso aqui é A. Se isso aqui for C, isso aqui é C. Então, observem. O lado desse triângulo menor é A. O lado do triângulo maior é 2A. O lado desse triângulo é C. Do outro é quem? É 2C. Então, se esse lado é B, o outro é 2B. Ou o contrário. 2A, então é A. 2C, então é C. 2B, B. Então, lembrando que o lado M e N, ele é paralelo ao lado BC. Isso nós chamamos de base média. Quando eu ligo dois lados, eu ligo ponto médio de dois lados de um triângulo, esse segmento é paralelo ao outro lado, que é a metade da sua base. Nós chamamos isso de base média. Temos aqui, meus amigos, a questão de número 20. Em um trapézio, a soma... Lembre, estou falando agora de um trapézio. A soma das bases é 24 centímetros. A altura é igual à metade da base maior. E a base menor é igual à altura. Qual é a área desse trapézio em centímetros quadrados? Primeiro, o trapézio, o formato de um trapézio é esse aqui. Então, você tem aqui um trapézio. Chamamos de base maior. Isso aqui a gente chama de base menor. E a distância entre os dois lados paralelos, nós chamamos de altura. Lados paralelos, chamado de base. Então, lados paralelos são chamados de base. A informação que eu tenho... Vamos ver qual é a informação que nós temos. Então, vou dar uma ajeitadazinha aqui. Então, vamos lá. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a sua altura dividido por 2. A área de um trapézio, B grande mais B pequeno, vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. Dados da questão. Vou pegar aqui. Foi a teoria. Então, dados. Ele diz assim. Um trapézio, a soma das bases é 24. Então, B grande mais B pequeno, igual a 24 centímetros. A altura é igual a metade da base maior. A altura é a metade da base maior. A base menor é igual a altura. Então, a base menor é igual a altura. Então, aí ficou facílimo, né? Ficou facílimo. Então, eu posso chamar isso aqui de B pequeno. Então, eu monto quase como um sistema. Qual sistema? B grande mais B pequeno é igual a 24. B grande é 2B pequeno. Então, B grande é 2B pequeno. Substituindo, 2B pequeno mais B pequeno é igual a 24. 3B pequeno é igual a 24. 24 dividido por 3. Então, B pequeno é 8. Então, a altura é 8. B pequeno é 8. 24, somando, dá 24. Se um é 8, o outro é quem? 16. Pronto. Não, sem dificuldade nenhuma. Então, B grande. É 2 vezes B pequeno. Então, é 16. Então, para determinar a área, é isso que o nosso amigo está pedindo. Para determinar a área do trapézio, B grande mais B pequeno. Então, 16 mais 8, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Aqui, nós temos 24, vezes 4. Porque eu simplifiquei 8 por 2. Então, botei 4. Então, a nossa área vai ficar 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 2, 9. Então, a nossa área vai ficar 96. Pronto. Pronto. Resposta, 96. Ele diz, qual a área do trapézio? Qual a área desse trapézio? Resposta, item A. 96. E 6. Próxima. Pronto. Estou vendo uma figura aqui. Senhores, diz assim, a área do quadrilato. O quadrilato é uma figura plana que tem 4 lados. Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero a área desse quadrilato. Então, como é que eu determino a área desse quadrilato? Pronto. Eu preciso dar uma olhada, ver com calma. Está dizendo que cada ladozinho desse, cada quadradozinho desse, a área é de 1 centímetro quadrado. Então, ele é 1 por 1. Então, vamos medida. Ora, eu posso dividir essa figura em dois triângulos. Posso dividir essa figura em dois triângulos. Eu posso imaginar o triângulo superior. Eu posso pensar nesse triângulo aqui. E posso pensar nesse triângulozinho aqui de baixo. Posso pensar nesse triângulozinho aqui de baixo. Ok? Pronto. Posso pensar nesses dois triângulos. Agora, vamos lá. O que é que eu preciso saber de medidas? Esse triângulo de cima, ele tem, olha, ele tem um, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito como base. A altura, essa daqui, a altura é 2. Esse triângulo tem base 8 e a altura 2. Esse triângulo aqui, certo? Ele tem o quê? Qual é a base dele? Então, a base é 8 e a altura, contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele tem, olha, ele tem base 8, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Base, altura 2. Altura 2. Esse triângulo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a área vai ser a soma das áreas. Desse triângulo de cima, base, que é 8, vezes a altura 2, dividido por 2. Mais esse triângulo de baixo, base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Então, a área, simplificando um pouco, que é muito importante, então, dá 8, simplificando aqui, dá 24. Então, a nossa área é igual a 32. Então, 32. Mas, poderíamos, senhores, pelo conhecimento, nós temos que a área, quando um quadrilato tem as diagonais perpendiculares, quando as diagonais são perpendiculares, nós podemos calcular a área através do produto das diagonais. D grande, vezes D pequeno, sobre 2, como se fosse um losango. Quem é D grande? D grande é 8, 6 mais 2, 8, vezes D pequeno, que é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido por 2. 64 dividido por 2 também dá 32. A pacífica não faz diferença de jeito nenhum. Então, eu sempre digo que a maneira mais fácil de fazer é aquela que você está vendo. Então, eu posso resolver de duas maneiras. Por quê? Porque as diagonais são perpendiculares. Num quadrilato, se as diagonais são perpendiculares, a área é a metade do produto das diagonais. Então, a resposta correta é 32. Essa questão está, certo? 32. Está no item A de alegria. A de alegria. Essa é a resposta da minha questão. 32. É isso que eu quero exercitar. Vamos em frente.